Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz 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 Pedras da cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me pegou